Bom meus amigos, esse aqui, esse vaso é essa mamilaria, esse vaso que eu ensinei vocês a plantar agora, postei o vídeo para vocês, é como plantar a mamilaria gracilis, ele está aqui mostrando para vocês como que ele desenvolveu, tá, eu plantei gente, esse vaso aqui, foi dia 28 de junho de 2020, do ano passado, dia 28 de janeiro agora 2021, vai fazer 8 meses que eu plantei ele, tá, esperei ele se formar, para depois mostrar para vocês, como que se planta e o desenvolvimento dele, para vocês verem, olha como que ele já fechou, as mudinhas que eu plantei, em volta, com as mudinhas pequenininhas que caíram, olha como elas cresceram, olha como que ele está preenchendo o vaso, já faz 8 meses, 8 meses que eu plantei ele, olha como que ele está, fica embaixo de sol, chuva, pode chover, não tem perigo nenhum, elas não apodrecem, olha que lindas, aqui no centro, lembra que eu coloquei um pouco de granilha no centro, olha como que ela fechou o centro, tá vendo, é assim gente, com paciência, vai longe, tá, e faz o que eu falei, planta, nesse composto, e deixa em sol pleno, bom, enquanto é só isso gente, eu queria só mostrar para vocês, o desenvolvimento dela, tá, ensinei como planta, né, nesse composto, e agora eu venho mostrar para vocês, o quanto, em 8 meses, o quanto que ela já aumentou, vendo, as mudinhas pequenininhas, ela fica, já está com um monte de mudinha, bom, é isso aí, esse é o resultado, do composto, que eu ensino vocês a fazer, Obrigado a todos.